Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como colocar ou tirar o chip do seu iPhone 16, beleza? Primeiro passo pessoal, aclarando que esse iPhone aqui eu comprei ele aqui na Espanha No Brasil eu penso que a mesma coisa ainda continua vindo com essa tampinha aqui pra colocar e tirar o chip Nos Estados Unidos e em algum que outro país, não tem essa tampinha aqui, os iPhones vêm com chip Vêm com chip não, você tem que pedir pra sua operadora de telefone o chip digital, tipo assim uma numeração É um método lá pra configurar, entendeu? Então esse vídeo é pra aquelas pessoas que tem o iPhone 16 com a tampinha do chip igual que eu tenho aqui O meu 16 Plus no meu caso, então aqui com essa chavinha que vai vir dentro da caixa do celular Você vai introduzir ela bem aqui, ó, vai empurrar até pular a tampinha pra fora Pulou a tampinha pra fora, você vai remover essa tampinha O chip ele vai vir aqui dessa maneira, tipo assim a tampinha, né? Então o chip você vai pegar, tem uma esquina aqui que ela é um pouco plana, uma esquina do chip Ela tem que coincidir aqui com a esquina plana também da tampinha Você vai colocar aqui, ó, ela é virada pra cima dessa maneira assim, ó Colocou aqui bonitinho, é só voltar a introduzir a tampinha aqui novamente Volto a colocar aqui bonitinho Peraí que tá meio saindo, pronto, empurramos até o final Caso você tiver o código PIN do chip ativado, vai pedir o código PIN, você coloca, clica em OK E prontinho, rapaziada, já podemos usar o nosso iPhone 16 normalmente, fazer ligações, etc e tal Então esse foi o vídeo, se eu te ajudei, não esqueça do like Deixe o seu comentário aqui embaixo, que ajuda bastante com engajamento no YouTube E se for possível, se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos e até o próximo vídeo